Pode entrar. Lina? Tobias? Papelada? Não, não é o que? Alguma papelada? Um documento? Não. Oi? Eu vim perguntar pra você se você já pensou na proposta que eu te fiz. Poxa, Tobias, tinha que ser agora. Ai, não tô. Vai. Você topa ou você não topa a fugir comigo? Bom, é... Eu pensei no que você me disse. Aliás, eu pensei muito. E... E eu topo. Você topa não, você topa mesmo. Você topa mesmo, você topa mesmo. Não, a gente vai ser muito feliz. Você vai ser a mulher mais feliz desse mundo, eu te prometo, linda. É? Bom pra mim. Será que a gente tá fazendo a escolha certa? Claro que não. Claro que a gente tá fazendo a escolha certa. A gente vai ficar juntinho, pelo amor de Deus. Eu sempre quis ficar juntinho com você. Vamos fazer assim. Sabe aquele restaurante que você gosta? A gente se encontra lá. E de lá a gente tá livre pra viver a nossa vida. Combinado. De lá a gente tá desatando os nossos laxos. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar.